Fala galera, beleza? Gustavo Fraga na Arepa mais um vídeo Dessa vez eu vou mostrar a montagem do meu pedalboard que eu pretendo usar ao longo de 2020 A gente sabe que guitarrista é bicho carpinteiro e tá sempre mudando alguma coisa Mas eu cheguei num ponto que eu acho que se eu fizer alguma alteração vai ser bem pequena Bom, o pedalboard que eu vou usar é esse aqui, a plataforma Da Mesk, ok? É personalizado, né? A Mesk tem essa vantagem de personalização Esse daqui é um pedalboard antigo que saiu de linha Ele tem 50cm por 25cm, ok? O que mais? Eu começo sempre colocando a fonte E a minha fonte fica aqui, nesse pedacinho aqui É uma Energy 16 da Lindscape Que eu coloco bem aqui Ela vai ficar... Opa, quase que eu coloco errado Vou mostrar pra vocês aqui onde ela fica direitinho Então, aqui ó, grudei com o velcro Acabou Depois eu vou passar um enforca-gato daquele, que é as presilhas Só pra garantir que ninguém te ferra, né? Então, só pra ficar garantido Depois eu vou pro primeiro pedal da cadeia Que na verdade não é um pedal, é um acessório Que é um buffer da JHS Apesar de todos os meus pedais 95% dos meus pedais serem bufferizados Eu gosto de usar esse aqui porque, além de tudo, ele me facilita na ligação dos pedais Eu coloco ele exatamente aqui, olha Tá aqui, ó O wind dele vai ficar aqui Opa, não tô mostrando, né? Vai ficar bem aqui, ó Encaixo aqui Vamos fazer assim, ó Eu encaixo aqui, ó E pronto Ele tá bem na entrada, ó Fica bem aqui Aí eu conecto meu primeiro pedal aqui Depois, mesma coisa Passo o enforca-gato aqui pra ele ficar firme E acabou a conversa Então tá aqui, ó Já tá preparado Agora eu vou fazer um time-lapse da montagem E depois a gente tira um somzinho pra ver como é que fica Vamos lá E depois a gente tira um time-lapse E depois a gente tira um time-lapse E depois a gente tira um time-lapse Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Dele vai para o Mobius Strymon Que é modulação Do Mobius Strymon vai para o DD500 Que são vários tipos de delay Dele vem para o Arena Reverb Que é uma variação do Hall of Fame Dele vai para o Spark Mini da TC Electronic Que é um booster de volume Na verdade se olhar aqui eu uso 4 marcas de pedal 5 com essa daqui Bem, por que que entra primeiro aqui? No Equalizer Porque o Equalizer como primeiro na cadeia Ele me ajudou a eliminar o Pop Que tinha na hora de acionar Na hora de acionar os efeitos Como o afinador Faz um Pop E o Alá Que também fazia um Pop Agora não faz mais Bom, vamos ver então o som que esses bichinhos fazem A guitarra 3 é assim Mas eu não uso ela assim Eu uso sempre ligados O Equalizer e o Reverb Sempre estão ligados Eles estão sempre ligados Mas dificilmente eu uso somente os dois O próximo pedal da cadeia É o afinador A guitarra já afinei, beleza Daí vai para o Alá O Alá eu nunca uso Clean Eu nunca uso ele assim, tá? Aquelas levadinhas tipo Nunca uso para isso Eu sempre uso ele associado a um drive Ou a um ou dos dois drives O Tube Screamer Eu uso quando eu preciso De uma distorção menos agressiva Ou alguns solos Mais suaves Sempre também junto com o Delay O Blues Drive É o meu drive principal É o que eu uso para basicamente Tudo o que eu toco As vezes me perguntam Por que eu uso o Equalizer direto Além dele dar essa Essa Melhorada no som da guitarra Digamos assim Equilibrada Ele serve de booster de ganho Para o Tube Screamer E para o Blues Driver Saca só Sem o Blues Drive O Tube Screamer Sem o Equalizador E caramba Sem o Equalizador Como é que o Tube Screamer funcionaria? Agora o Blues Drive Então ele dá um upzinho aí De ganho nos dois pedaços Eu não consigo tocar aquela coisa Com som clean Muito Não dá Sempre tem que estar com o drive Porque eu não consigo É o meu estilo É o meu jeito de tocar Então vamos lá O Harmonista Eu uso basicamente Para uma função Que é fazer Umas graças No final De alguns solos Quando necessário Alguma música termina Por exemplo É basicamente isso Não tem um monte de função aí Mas eu só uso Essa mesmo Não uso oitavador Nem nada Daí vai para o Modus O Modus Eu uso Três presets Basicamente Os que eu mais uso São esses dois primeiros Aqui Que é o Corus É lindo Maravilhoso Gosto demais Ou então Eu uso o tremolo E apesar de eu ter Aqui Um Na função dois Opa Aqui No banco um No banco zero Eu tenho o Corus Do tremolo O banco um Eu tenho um phaser Que eu nunca uso Nunca uso isso aqui Muito raro Na verdade Usar uso Mas é muito raro O flange Eu uso basicamente Numa música Em que eu faço Basicamente é assim que eu uso Esse flange E tem uma música Que eu uso Um alto A Porque eu faço Fica uma coisa meio Eu uso basicamente Nessa única música O tremolo Ou o alto A Uma coisa que eu esqueci É que as vezes Quando eu quero Um pouco mais ainda De ganho No No Blues Driver Eu meto O Tube Screamer também Tem algumas vezes Que eu dou Uma Meto O Drive Com mais Força Com mais Com mais Punch Bem Dali vai pro Delay O DD500 É uma máquina De delay Mas eu uso Somente Três presets Um pra fazer Algumas Bobadezinhas Assim Algumas Ambiências Né O delay Principal Que eu uso Para umas bases Com coros Aí o Adoro Adoro usar Ou então Para um solinho Ou outro Vocês sabem Que eu não sou de solar Aqui na gravação O delay Tá soando alto Porque Eu tô sozinho Mas na igreja Quando eu tô tocando Ele tem que ficar assim Senão o semente Não aparece Eu uso assim O delay E também Eu uso um Dotted 8 Na música Não sei o nome da música Para variar Mas eu passo Mais ou menos assim Vocês devem conhecer Essa música Esqueci o nome dela Acho que é Cristo Sei lá Cristo Filho Cristo Vive Um negócio assim Eu sou péssimo Para decorar nome de música E por último Eu tenho o reverb Que eu falei Que já fica ligado direto Que eu uso aqui No modo spring Como é Para poder ficar Opa Ele é quase imperceptível Na verdade É um pedal Que se eu tirasse da cadeia Praticamente não ia fazer diferença Eu poderia usar o reverb Do ampl Mas às vezes Eu uso isso aqui Olha Eu pego o modulation Junto com esse Um delay modulado aqui Meto um chorus E aí Vira uma coisa linda Eu faço isso bem raramente É mais quando está tendo Uma ministração Durante alguma oração E aí eu uso o modulate São só esses dois tipos De reverb que eu uso O resto é só esse aqui E olha lá E para finalizar Eu tenho o mini spark Que é um booster Que ele serve somente Para aumentar o volume Vou botar no captador da ponte Na hora de um solo Por exemplo Então é um pedalzinho Que serve para isso Bom galera Basicamente é isso aí Que eu utilizo nesse pedalboard Valeu Você que assistiu Dá um like aí Curta, comenta, compartilha E não esqueça de ativar A sinetinha aí Para poder receber notificações De novos vídeos De novos vídeos